Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal aqui que a gente faz com o maior carinho aqui para vocês. Antes de mais nada, eu peço para vocês se inscrever. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá? E dê seu like, dê seu likezão lá também que ajuda muito a gente a estar criando conteúdo, gente. Faz isso agora, não deixe para depois porque vem muito conteúdo para vocês, tá? Com Dolph Mini, rodando aqui diariamente, mostrando o meu dia-a-dia e como de praxe, tudo o que vier a acontecer aqui com o Dolph Mini vai aparecer aqui imediatamente para vocês, tá? Aconteceu, vou estar aqui mostrando para vocês. Então, se inscreva, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça. E vai fazer seu seguro, sou o índice de seguros. Comprou seu Dolph Mini, tá bom? Fala lá com o Santana, tá? Que o desconto que tem, gente, que a Biowaydi está dando, né? Que sai a R$2,600 e pouco, não é isso? Seguro para todo mundo. Fala lá com o Santana que ele vai ter um super desconto ainda para vocês. Então, está super legal. O mesmo seguro, tá? O seguro da Porto Seguro, tá bom? Mesma coisa, com o mesmo desconto, né? Que a Biowaydi conseguiu aí para a gente. É o Bolofixo, na verdade, para todo mundo. Vou falar com o Santana que ele vai conseguir ainda melhor, tá? Como? Só falar que vem do canal, não se esqueça. Ligou para ele e fala que vem do canal do Arley, tá? Não se esqueça, tá show de bola, tá bom, gente? Gente, hoje a gente vai fazer um teste de autonomia novamente, de novo. Ontem eu mostrando para vocês tudo que eu posso fazer em termos de economia, para ter autonomia. Eu gosto desses testes porque se a pessoa estiver com a família no carro, estiver precisando chegar em casa, gente, seta ali em 40 km por hora. Questão de emergência, tá, gente? Bom deixar bem claro. Estou mostrando aqui todas as formas de conduzir o carro. Ele pode sim fazer mais de 500 km de autonomia. Não é usual. Hoje a gente vai fazer usual, né? Fica tranquilo. Cada dia vamos fazer aí tudo de acordo com a gente roda com mais diversas formas de rodagem. Isso que eu quero mostrar para vocês a grande diferença de autonomia que um carro elétrico pode te dar. Beleza? Hoje a gente vai numa tocada normal, normal, natural, andando, acelerando, tranquilo. E depois vamos fazer uma puxada rápida. E daqui a Niterói andando rápido, sempre no modo eco, tá bom? Sempre no modo eco, porque eu tenho que fazer isso até 2.000 km, questão de garantia, tá bom? Eu tenho que manter isso aí agora até 2.000 km, beleza, gente? Mas ele anda bem. Vocês vão ver que mesmo no eco o carrinho desenvolve bem. É muito interessante. No eco, gente, o acelerador, né, parece que tem uma exponencial. No início, ele é bem suave. O carro não anda bem no início, tá? Mas isso é bom que ele te auxilia na economia. Mas se você pisar mais fundo, ali chegando nos últimos 20% do acelerador, aí sim ele entrega muita potência também. Então é bem gostoso de conduzir, tá? Se precisar de força, ele vai ter mesmo no eco. Tá bom, gente? A gente vai sair daqui. Vamos zerar novamente o odômetro. E como eu estava falando, né, gente? O último vídeo que eu fiz, buscando o máximo de economia, vou mostrar de todas as formas. Se a pessoa estiver com a família em casa, preste a enguiçar por falta de energia, seja por motivo que for, o carregador está escangalhado ou qualquer coisa que seja, numa questão de emergência, ligando aqui o alerta, vai devagarinho ali na direita, tá? Que você vai chegar muito mais longe que o carro pode te levar. É melhor do que enguiçar e buscar um reboque, né? Imagina de madrugada. Então a gente vai mostrar tudo aqui, tá? Tem gente que reclama, né? Fake news, não, gente. Ele faria de fato mais de 500 km. Naquela situação. É aí que eu quero deixar bem claro. E aí que eu não quero deixar margem nenhuma para erro. Naquela situação, tá? Agora eu vou mandar normal e vamos ver o que o carro vai mostrar aqui para a gente. Por exemplo, vamos gravar aqui. Vamos lá. Agora está dando 10.1 kW para 100 km, que é o modo meu aí normal, mas só que eu vou andar até um pouquinho mais forte, tá bom, gente? Para ver quanto que chega. Você vê como é que muda? Saiu de 6 e pouco para 10.1. Tá vendo? É isso, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui já vai dar uns 380 km, tá bom? E andando de uma forma econômica, mas não buscando o máximo de economia como eu andei. Beleza? Então é isso. Agora a gente vai sair daqui. Vamos zerar aqui. Vamos buscar aqui o... Trip B. Vamos zerar ele. Zerando o Trip B. Pronto, Trip B zerado. Vamos sair daqui com ele zeradinho, tá bom? Bateria em 96%. Dei uma carguinha ontem, gente. Estava 70%. Fui fazer compra. Tinha um carregador lá no supermercado. Como ainda não tem um all-box em casa, já carreguei o carrinho, tá bom? Simbora. Vamos lá. Vem comigo. Bora. Continuando aqui o nosso teste de autonomia. Lembrando aqui... Vamos ver como é que está o trânsito. Fazer igual eu fiz ontem aqui, né? Para vocês. Vamos lá. Beleza. Aqui, se dá para ver direitinho, eu vou no de 41 minutos, tá? Eu posso ir pela rodovia, que seria até mais rápido, 34. Vamos fazer o teste pela rodovia também. Ficando tranquilos. Vai ter de tudo aqui, gente. Sim, se inscreva no canal. Se inscreva para não perder nada. Vai ter tudo aqui com o nosso Dolph Mini. Tudo, tudo, tudo. Agora uma condução tranquila, normal. Vou dar até mais uma puxadinha de pé, tá, gente? E depois uma condução mais forte, tá bom? Lembrando, sempre no modo eco. Vamos aqui no de 41 minutos, que é o por dentro, tá bom? Não pela rodovia. Ar-condicionado ligado. Celulazinho aqui na indução. Aí, tem o celularzinho carregando. Para lembrar aqui, gente, que no primeiro teste eu cortei tudo, tá? Foi tudo cortado. Cortei tudinho. Agora não. Agora é tudo ligado. O ar-condicionado aqui ligadinho, tá bom? Modo 3. Não vou deixar muito forte aqui o vento. Para não atrapalhar aqui o meu áudio, tá? Mas está o ar-condicionado ligado. Tudo direitinho, tá bom? Simbora. Vambora, vambora, vambora. Simbora aqui, continuando o nosso teste. E como eu falei, mesmo no eco, tá? Ele anda, gente. Olha, estamos aqui com o carro aqui. Acelerei. Olha isso! Gente, é muito bom. Caraca, muito bom. Até assusta. Olha, eu estou no eco, tá, gente? Estou no eco. Vou até aqui, ó. Filmar aqui. Cara, que loucura. Ele entrega muita força. Como eu falei, no eco, ele limita ali no início, tá, gente? Deixa eu gravar aqui para vocês. Olha aí. Eco. Estou no eco, cara. Vou cortar o carro ali. Cara, que maravilha. É o que eu falo, gente. Isso aqui, ó. Ah, o carro é fraco. Não. Vou testar na estrada. Vou trazer em todas as formas aqui de condução. Rodovia, urbano, andando rápido, andando forte no urbano. Tudo aqui para vocês, tá? Mas eu já te adianto. Olha isso. Caraca! Uau! É muito bom. É muito bom, cara. Tu joga de lado, acelerou, ele vai forte. É muito bom. Então, vamos lá. Não. Ele não é um carro 1.0 aqui. Não é, tá? Assim, é um carro elétrico, gente, tá? Ah, 50 kW. São 50 kW que se entrega na hora, instantâneo. Acelerou. É como se você estivesse acelerando tudo o motor, a combustão, a largada embreais. Você já está moendo o seu motor, a combustão, o gasto de combustível. Aqui não. Aqui ele só gira, tá? Não tem contato nenhum. Ah, maravilha. Tá? É um motor aí para durar a vida inteira. Então, sem problema. A questão de bateria, claro, eles falam em 10 anos. Eu acho que você cuidando bem, dá para passar tranquilamente, tá, gente? Não é que ela vai morrer, ela cai a autonomia, tá bom? Mas até lá, quanto você não economizou de combustível e manutenção no motor combustão, hein? E aí? Dá para comprar outro carro? Não dá? Pior que dá. Só rodar, né? Claro, tem que rodar. Se você roda bem. Eu rodo médio, né? Não tanto e não também tão pouco. Creio que eu vou chegar a uns 15 mil, de repente a 20 mil, que eu vou usar demais agora, claro, né? Tem pneu só lá em casa, então eu vou usar bastante. Então, 20 mil por ano, 15 mil, quanto de economia não vou estar fazendo, né, gente? E é só cuidar, gente. Ah, o carro chinês é ruim, cara. O carro primeira geração é ruim. Gente, que baboseira, sério. Eu tive um Tiggo 11, é, Tiggo, o primeiro Tiggo, né? O Chery Tiggo 2010-2011, isso. O Chery Tiggo 2010-2011. Cara, que carro excelente. Vou deixar a foto aí para vocês que eu vendi ele também para ajudar a interar aqui para comprar o nosso Dolph Mini, né? Porque foi assim, cara, foi um cata-cata, tá, gente? Vendi, tinha moto, moto elétrica, fazia vídeo, tudo comprado, tá, gente? Na luta, na correria. Vendi a moto, vendi carro, vendi papagaio, vendi tudo e juntei as moedinhas para comprar aqui o nosso Dolph Mini, tá bom? Então, tinha um carro, o carro estava excelente, tá, gente? Excelente. De primeira geração, chinêsão, é isso mesmo. Excelente, tá? O carro eu vendi como novo, fino trato, estava uma joia, uma joia aquele carro. Qual é a diferença? É o carro que é maravilhoso? Claro que não. Claro que não, é trato, tá? É trato. Você tem que tratar bem do seu bem, das suas coisas, tá? Porque você tratou bem, ele vai te economizar grana, entende? Se você começar a moer ele, a comer, cara, o dinheiro vai rápido. Sempre com peça original, sempre manutenção preventiva. Estava com o carro lá novinho, tá bom, gente? Me atendeu muito bem, muito bem. Carro ó, top demais. Charity Go 2011, gente. Estava aí vendi ele zerado. O cara está lá, sorriso de orelha em orelha. Cobrei até abaixo da tabela FIP, que eu tive que vender rápido para ter a grana para comprar aqui, né? Fazer vídeo para vocês. Mas o carro é maravilhoso, então. Tira essa paranoia da cabeça, essa loucura. Chinês é ruim, gente. Sem preconceito, sem rótulo, tá bom? Tem um melhor que o outro? Tem. A suspensão de um modelo vai ser melhor que o outro? O acabamento vai ser melhor? Beleza. Mas você cuidou bem, gente. O carro aí para toda a vida, tá bom? Sigamos aqui com o teste. Bora. Simbora. Aqui, vamos fazer mais uma simulação de ultrapassagem. Olha que delícia. Caraca. Gente, ele sai cantando. Não dá para ouvir aqui, mas ele sai cantando. Eu acelerei e ele saiu puxando o pneu. Parece que é um carro turbo. É muito bom, gente. Muito gostoso. Muito prazeroso conduzir o Dolph Mini aqui no Urbano, tá? E assim, não se engane, tá? Que não vai ter espaço, vai ser um carro apertado. Não, tá? Eu tenho aqui 1,83m. Eu sou grande, tá? Sou largo. Tenho 110kg. E estou aqui plenamente confortável. Normal, tá? Eu saí de um Cherutivo grande. O entre-eixo é o mesmo, cara. É o mesmo. É 2,50. Um Cherutivo. Uma SUV. 2011, né? SUV. Então, mesma coisa. O que eu tenho aqui de diferente? É um pouco mais próxima que a lateral aqui de mim, tá? Mas não encosta braço. Eu tenho normal, tá? Não estou aqui... Ah, está me atrapalhando o carro apertado. Não. E o teto também da Tiro é um pouco mais alto. Mas aqui está sobrando os quatro dedos na minha cabeça. Mesmo com 1,83. Então, estou plenamente confortável aqui. O banco, então, está melhor que a Cherutivo. Muito melhor. É um carrinho também antigo, né? 2011. Mas o banco aqui, ele está me investindo com muito conforto. Então, o que eu falo? Quer um carro para você colocar a sua família? Quatro pessoas dentro do carro com muito conforto? Com muito espaço para a perna, né? 2,50 de entre-eixo. Vamos lá. Três pessoas atrás já fica apertado, tá bom, gente? É só... Dois cintos, né? Não daria para carregar três pessoas. Mas eu vou fazer um vídeo com ele parado. Vou colocar três pessoas dentro que dá, tá? O espaço que eu acho de um Foxy. De um Go Foxy, alguma coisa assim na traseira, tá? Talvez um pouquinho menor, mas vai ficar nessa média aí. Dá para levar. Magrinho daria. Poderia até vir com mais cinto, né, gente? Mas não. Ele não foi feito para isso. O banco tem até um desenho ali para ir duas pessoas. Espaço à zona. Top. Então, é isso. Quatro pessoas com muito conforto, com muito luxo, com muita potência aqui no Urbano. Não vai te botar potência em momento nenhum. Não é 1,0. Claro, esqueça a cavalaria. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é elétrico. Entrega na hora. Então, precisou cortar. Você viu? Coloquei do lado, acelerei ele. Dispara igual um foguete. É bom demais. Mas é muito bom. Fazendo o teste aqui. Andou normal. Sem economia, tá? Tranquilo. Quanto está dando até agora? Vou colocar aqui para vocês. Vamos desgravar. Vamos lá. Vamos gravar aqui. Vamos gravar aqui para vocês. Até agora, 14,8. Vamos ver se ele mantém essa média. 14,8. Mesmo andando normal, gente. Dando as puxadas. Ele está aí com seus quase 400 quilômetros. E aí? Tá bom? Tá ruim? Hã? Tá excelente, né? Fala sério. Muito mal. Muito mal. Sim, bora. Deixar um relato aqui também, gente. Que eu vendi o meu Charitygo, né? 2011. Para conseguir pegar o carro. Fiquei um mês sem carro. Fiquei rodando. Minha irmã me emprestou o carrinho dela. Que ela tem um Fox. Volkswagen Fox 2011 também. Carro também inteirão. Está show de bola, gente. 1.0, tá bom? Por isso que eu falo. Não se compara. Porque não se compara a potência desse carro aqui com o Fox que eu dirigia. Não se compara. Aquelas... Cortando, né? Eu cortando os carros ali. Se eu fosse fazer com o Fox, ia reduzir marcha. Essa coisa toda. E para ele sair daquela forma que eu saí... Só acelerei e saí cantando pneu para cortar o cara. O Fox eu acho que não faria. Sério. Mesmo se eu acelerasse fundo, reduzisse marcha. Ia comer caixa de marcha. Ia comer motor. Ia comer embreagem. Mas vamos lá. Mesmo se eu fizesse isso. Eu já estava ali andando. Já estava com ele andando. Não dava para ele sair cantando pneu. Entendeu, gente? Então, realmente, não se compara. Tá bom? Não se compara. Compararia aqui com 1.0 turbo? Eu acho que fica por aí. Tá bom? 1.0 turbo. Vamos ver na estrada. A estrada já não é assim, né? Já assim. Eu não andei ainda na estrada. Só que ele para em 130 km por hora. Então, a gente sabe que é um carro já limitado. Só por aí você sabe que é limitado. Pelo teste que eu vi até agora. Vou fazer o meu para mostrar para vocês. Até 80 km por hora ele tem essa disposição que vocês estão vendo aqui. E depois ele já vai lentinho. Daí o 0 a 100 em 14.9 segundos, né, gente? Que depois ele vai mais lentinho. Não é a casa deles. Porém, quem, como eu, né, gosta de andar em uma velocidade mais baixa. Porque estava com a família dentro do carro, essa coisa toda. Eu sempre fiz isso, né? Economia de combustível. No meu charitigo, andava nos meus 80, 75, 80. E aqui, na questão não mais de economia, mas de autonomia, vamos manter aí também 80 km por hora. Então, para mim, não vai ser problema nenhum. Mas vamos testar e trazer tudo de vinho para vocês. E falar também, para quem eu indico o carro a combustão, para quem eu indico o híbrido, para quem eu indico o elétrico. Para você que gosta de andar em uma velocidade mais alta, 120 km por hora, né? E ainda ter sobra de potência e tal, e viagem, eu indico em combustão. Pronto, indico o motor a combustão. Acho que ainda não é a hora do elétrico. Mas você que gosta, fez o trajeto lá, viu o seu trajeto, viu que tem posto de recarga à vontade. Está tudo tranquilo, tá? Está com problema, tu pode parar em outro tranquilamente, né? E pode esperar meia horinha, 40 minutos, e está disposto a andar um pouco mais devagar, para economizar, para ter autonomia. Aí, assim, é a hora do elétrico. Ou então, você anda no urbano aqui, aí acabou, cara. Aí é massacre. No urbano, não tem para melhor. Não tem para ninguém. Não tem. Carregou na sua casa, gastou muito pouco para carregar, em torno de... Tem que ver o kWh na sua casa, né? Eu creio que ele gasta uns 40 kWh para carregar essa bateria de 38, porque tem umas perdazinhas em calor, né? Sempre vai ter. Mas você tem que ver na tua casa. Vamos supor que esteja 80 centavos, né? Alguma coisa assim. Você vai gastar pouco mais de 30 reais para encher o tanque e rodar 400 km, 380 km, entendeu? E ainda com muito prazer, sem barulho, sem vibração. Pô, top demais, gente. É outro mundo. Vamos embora. Já chegando aqui em Niterói, gente. E olha só que legal. Eu saí de casa 8h48, é 9h18 agora. Vocês viram que eu vim andando bem. Estava andando 40 minutos por aqui, tá bom? E vim andando normal, tá? Vim andando até pisando, cortando. Meia horinha até aqui, já cheguei em Niterói. Já tô próximo aqui do meu estacionamento. E olha só que legal. Mesmo andando sem economia, estamos aqui com 10,2 kW para 100 km. Então, tá muito bom, não tá não? 380 km andando normal. Pô, gente. Tá excelente. Carrinha show de bola. Tem uma economia muito boa, sim. Tá bom? Já estamos chegando aqui. Trazer vocês mais aqui um pouquinho comigo, tá? Mais uma vez. Saí de casa 8h48. Saí de casa 8h48. 9h19 agora. Então foram meia hora até aqui. E vai dar os 40 minutos que eles prometeram. Quer dizer, uma tocada normal, tá bom? Aqui por dentro. Tá bom, gente? Você vê que não vim economizando. Vim normal. Cortei, gente. Gente, que absurdo de potência. O carrinho é forte, é potente. Se você precisar cortar um carro, ele vai ser cantor no pneu. Então não falta potência em momento nenhum aqui no Urbano. Cara, tá show de bola. O equilíbrio aí de potência... Tá passando. Não tem equilíbrio. Ele tá muito forte. Mas se eu cortar, acelerou, ele vai igual um foguetinho. Muito bom, gente. Tô muito satisfeito aqui com o meu Dolph Mini. Tá perfeito. Casa perfeita aqui pra mim. Ainda tem uma indução. Ainda tem tudo aqui, ó. Controle no volante. Cara, carrinho top. Telinha aqui. Que gira, é um mimo, né? Vai usar pra isso? Às vezes eu uso no GPS. No mapa do GPS eu gosto de ver assim. Tá bom? Mas tem aqui o controle... Tem o cartão NFC pra abrir o carro. Meu banco elétrico aqui de altura, distância, encosto. Então, cara, o carro tá top. Controle também. Por voz, né? De comando de voz. Então tá show de bola. Acelerar mais um pouquinho. Olha isso. Muito bom. Crash rápido de velocidade, gente. Rápido. O carrinho tá top. Vou trazer vocês aqui comigo. Já chegando aqui em Niterói. Como eu falei, 10,2 kW aqui pra 100 km. Bateria de 38,8. A gente tá aqui com quase em torno, né? De 380 km. Claro, gente. Em torno disso, né, gente? Sempre vai ter variação. Sempre vai ter. De acordo com o terreno. Aqui eu tô testando em terreno plano, né? Aqui eu tenho essa facilidade aqui no Rio de Janeiro. Mas sempre tem essa variaçãozinha. Tá bom? Simbora, vamos comigo. Fala, galera. Chegando aqui, no final, né? Trazer aqui pra vocês. Gente, realmente surpreende. Porque eu não vim economizando. Vim andando bem. Tá bom? Falou em 40 minutos. Aqui. Aqui 9,37 agora. Tô na média do tempo. E 8,6 kW pra 100 km. Tá bom, gente? Gente, impressionante. Olha isso. Aqui a curva de energia, né? E 8,6 kW. Gente, tô impressionado. Porque aqui, mesmo andando, acelerando. Andando normal, tá, gente? Quando eu precisei cortar, eu cortei. Quando eu precisei andar rápido, eu andei. Falou em 48 minutos, né? Se eu não me engano. Pouco mais de 40 minutos. Pra chegar em Niterói. Vindo pelo trânsito, né? Por dentro. E eu fiquei nessa média aí mesmo, tá? Pra chegar aqui. É o que tava dando, né? De trânsito. Cortei quando era preciso. Acelerei quando era preciso. E com muita força. Despejando potência. Você vê que ele não tem falta de força, gente. Não falta potência em momento nenhum. Precisou cortar. Acelerou fundo. Ele sai cantando pneu. E puxa forte. É muito gostoso. Parece 1.0 turbo. Parece que eu tô com 1.0 turbinado, tá? Como eu falei, eu andava no Fox. 1.0 2011. A mesma potência desse aqui. 75 HP. Mas não se compara em hipótese nenhuma, tá? A potência aqui é muito superior. Aqui tá mais que 1.0 turbo, tá bom? Tá bom, gente? E aí? 8.6 kW pra 100 km. Ele passa. Uma média, tá, gente? É bom sempre deixar bem claro. Isso aqui é o consumo médio dele. Que ele tá me dando aqui. O computador dele, né? É o que ele gastou. 8.6 kW pra 100 km. E é uma média. Porque você pode ter morro na sua ida, né? O carro pode estar cheio. Pode pegar mais vento. O contrário. Ou o pneu não pode estar bem calibrado. Então são vários fatores que interferem. O trânsito também pode atrapalhar de um jeito diferente. Você precisa usar mais potência ou menos potência. Que tá muito intenso o trânsito. Aí é até melhor pro elétrico, tá bom? Chegando no Niterói, peguei um trânsitozinho mais intenso. E acaba melhorando bastante pro elétrico. Então, gente, varia muito. Porque eu tô te dando uma média. O que eu tive, o que eu consegui agora, vindo andando normal em vários momentos. Até andando muito forte. 8.6 kW pra 100 km. É isso. Não tem pra onde correr. É isso. É o que tá me mostrando aqui. E é exatamente isso. Bateria. Vamos lá. Cheguei aqui com... Vou mostrar aqui também pra vocês. Bateria 91%, tá bom? Saí de casa com 96%. 91%. Gastei 5%. Bateria não é tão preciso, né? Quanto o computador. Mas pra quem gosta de saber quanto que eu gastei aqui de bateria. Saí de casa com 96%. Cheguei aqui com 91%. 5% de bateria andando normal. Por muitas vezes andando até forte. Tá bom, gente? Então é isso. Tá aí. Tá falado. Andando normal. Depois vou tentar vir andando mais forte. Sempre pisando mais no acelerador. Sempre com prudência. Com responsabilidade. E no Moto Eco, tá, gente? No modo Eco direto agora. Sempre no modo Eco. Porque eu vou rodar até os 2.000 km no modo Eco. Quanto que tá agora? 136. 136 km rodado até agora. Eu vou até os 2.000 no Eco. Porque se o manual pede, eu tenho que fazer isso. Questão de garantia, tá bom? Mas, cara, não falta potência em momento nenhum no Eco, tá bom? Se precisar de mais força, acelerou. Ele vai, gente, impressionado aqui com o Dolph Mini, tá bom? Mais uma vez, vai fazer seguro. Só um índice seguro, tá bom? Fala lá com o meu amigo Santana. Link na descrição do vídeo. Vai comprar seu Dolph Mini? Fala lá com ele que ele vai te dar esse... Também tem esse desconto, tá? Porque o desconto é com a Bio ID junto com a Porto Seguro, tá bom? E você pode escolher o corretor. Fala lá com o Santana, que ele vai trazer uma parada muito boa pra você. Fala que veio do canal, tá bom? Gente, sempre um grande prazer aqui com vocês. Não se esquece de se inscrever pra ficar por dentro de tudo. Se inscreva. Ativa o sininho agora. Ativa o sininho também. Se inscreva pra pegar tudo aqui que a gente vai passar do Dolph Mini dia a dia. Passar tudo aqui pra vocês agora. Tudo. Deixa a dica de vídeo. Deixa o seu comentário. Vê o que você achou. E deixa o seu like. Deixa o seu like que ajuda muita gente que cria conteúdo aqui no dia a dia. Tá bom? Valeu, gente. Fui! Uhul!